Chegou a vez dos trabalhadores do setor ferroviário receberem a primeira dose do imunizante contra a covid-19. O Adriano contraiu o coronavírus, se recuperou e agora garantiu a vacina. Eu estava ansioso porque eu tive esses dias atrás a covid, né? A recém, enfim, curando. Mas já deu os 30 dias, né? Então eu estava meio ansiado, achei que ia dar alguma coisa, mas até agora não, tranquilo. O senhor agora se sente um pouco mais seguro para trabalhar? Com certeza, né? Porque o que eu passei está louco. Não quero que ninguém passe mais. A vacinação para esse grupo de trabalhadores aconteceu na sede da empresa Rumo, que fica no bairro Quilômetro 3. A dose aplicada foi a de Oxford e AstraZeneca e a segunda aplicação vai ser daqui a três meses. Todo o pessoal está nessa expectativa. Fico bem feliz de ter conseguido um pouco antes, por causa da idade. Tomara que isso aí se estenda para o resto do pessoal. Quanto mais rápido, melhor, né? No total, 300 doses estiveram disponíveis na ação. Os trabalhadores formaram uma longa fila até conseguir a vacina. Santa Maria é a cidade ferroviária. É aqui que começou toda a ferrovia, nosso Rio Grande do Sul. E tem um outro simbolismo também, que a gente veio aqui nos pavilhões da própria empresa Rumo, para fazer essa vacinação aqui. Além de ser coberto, além de estar nos dando todo o apoio, toda a estrutura, também tem esse significado de gratidão, de a gente lembrar a história da cidade de Santa Maria e da cidade ferroviária. De acordo com o Pozobon, como a cidade ainda não recebeu mais doses nesta semana, a última ação de vacinação deve ser nesta quinta, quando pessoas a partir de 43 anos serão imunizadas. Obrigada. Obrigada. Obrigado.